O que é a Unidade do Catuaí? E ela veio trazer um pouco dessas informações para nós, respondendo aquela pergunta da nossa apresentação anterior. E para você que não assistiu ao nosso último Pergunte para a Mônica, a pergunta da nossa participante se referia ao que os profissionais nossos que viajaram para o exterior a estudo, para fazer cursos, o que eles estão trazendo de novo para Maringá e para a nossa clientela. Lá tive a oportunidade de conhecer técnicas e também tivemos três dias de curso, né? Lá teve aulas teóricas e práticas, onde podemos praticar em bonecas. E depois também, nesse meio tempo do curso, fizemos um workshop de cor, falando também de técnicas na coloração. Você observa nessas fotos que elas usam um cabelo naturais, com ondas e volume, tá? De diversas maneiras, volume em pontas e volume mais no alto. Tá, então valeu a pena. Volta renovada, apesar de ser poucos dias. Nossa, vale muito a pena, Dani. Experiência única e foram dez dias fantásticos. A gente volta inspirada, renovada e querendo aplicar. Já fez muitas cabeças? Já, várias. Ok. Foi ótima a experiência. E também tive a oportunidade de conhecer outros lugares, né? Passamos por Roma, Veneza e demos uma passeadinha em Paris. Mas foi fantástico. E para falar das novas tendências e técnicas que assimilou em sua última viagem para Londres, a maquiadora e cabeleireira Naila contou com a cliente Tabata e a Renata. E aqui ela nos mostra o passo a passo para a transformação, tanto de um cabelo curto como longo. Você preparou aqui, né? Explica pra gente que coloração você escolheu. Estou usando vela, a minha coloração. Agora, nesse momento, eu estou descolorindo o fio e logo em seguida eu vou fazer a cor final. Que eu quero uma cor para dar luminosidade no rosto dela, tá? Usando agora a tendência de verão, com cores mais douradas. Essa técnica é só usada no contorno do rosto, mas eu vou preservar essa cor natural que ela tem. Se você notar, ele tem os fios naturais, dourados. Então eu vou dar continuidade nisso. Bom, Dani, já está pronto. Já montei todos os papéis. E agora a gente vai dar o tempo de ação dessa cor. E logo em seguida vamos levar ela para o lavatório e já finalizar a cor que eu quero final. Que é em tons pastéis, caramelo, que é a cor que está em alta agora para o verão. E depois partimos para o corte. Você está dando um banho com esse produto aqui? Esse é coloração de vela, color perfect. E eu estou trabalhando com a cor dourada, nuance dourada, para realçar esse brilho do cabelo dela, que também tem fios naturais dourados. E vai dar um tom sobre tom com as mechas que eu apliquei por dentro do cabelo. E enquanto a cliente Tabata aguarda o tempo de ação do produto da vela, Naila inicia o corte em Renata. O cabelo da Renata é um cabelo longo, ele é um cabelo fino, então ele está um fio reto. E o que a gente quer fazer aqui é desconectar esse cabelo sem perder em comprimento, mas dando leveza para que ele fique um cabelo encorpado, despojado e ao mesmo tempo a gente não deixa ele ralo. E o que a gente quer fazer aqui é desconectar esse cabelo. Amanhã, doi. O que você espera? O que você está fazendo? O que você espera? Ou o que você ora não quer? E você pode fazer isso 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 E você pode fazer isso